Tu estás doido Como é que está? Está boa Está fria mas aguenta-te Mano, não te apanhei a saltar Não esperaste Mas não é melhor que o calor do sol Eu vou entrar mais devagar Está a filmar já? Está, está Vem, vem, vem Estão para dar lugar Estão Estão para dar lugar Onde é agora? A cabeça Olha que o orgulho tem que ser bem Tem que ser para baixo Tem que ser para baixo Que está se visitar Noério Não há capa Não há capa Não há amer testosterone Man, isso é incrível. E aí E aqui E aqui Isso já nem água de cabeça. Estão bolhas subidas na areia. Não estão subidas as bolhas na areia. Por que que é? Não, as bolhas na areia. A areia tem água, Luísa. Agora lá vamos desviar. Vanda André. Já vou, já vou. Era difícil de crescar dentro para dar uma foto. É. Estou seguro. Estou a dormir de frio. Muito. A minha mente consegue aguentar isto. Quero ficar frio. Parece que vai cair às vezes. Que é a cena? Sim. Espera lá. Vai ou não? Vou, mano. Mas eu calma, mano. Estás aí a tremer, mano. Eu vou daqui um bocado. Pega. Bora lá. Vai lá, mano. Não vou já, vou daqui um bocado. É? Não tenho pressa. E vocês? Faz-te banho. Não? Não. Vamos nuas. Se for, é nuas. É? Sei que é a master. Como é que estás? Como é que estás? Estás ilustrado. Estás ilustrado. Estás ilustrado. Agora estou quente. Não vai te Ned. Estás deixando... Beleza. Certificado... ... Estásиц宙....